Foi na sessão da segunda-feira. O tema foi amplamente debatido entre os vereadores, cada parlamentar destacando a importância de uma pasta específica para atender as mulheres do município. Muitas acompanharam a sessão com cartazes com frases de apoio à iniciativa. Na atual legislatura, são duas mulheres, a atual presidente Tânia Kaminski, do PP, e Maria Cristina Ameira, do PV, que é procuradora da mulher da Câmara de Vereadores. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Estou bastante contente com isso. Enquanto procuradora da mulher, realmente é o que nós precisamos aqui no nosso município, pois nós precisamos fazer uma rede de proteção a todas as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, com isso, a Secretaria, aliando-se à Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, e também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, poderá agilizar políticas públicas efetivas. O projeto da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres é de autoria da vice-prefeita Ângela Paduan. Foi em outubro do ano passado que ela enviou para a Câmara quando ocupou a função de chefe do Executivo de Pato Branco. O projeto foi durante meses sendo desenhado, exatamente para saber quais seriam as pautas que a população precisava, que as mulheres de Pato Branco precisavam. Quando nós falamos das políticas públicas das mulheres, em voga sempre vem a violência contra a mulher, mas é uma base muito maior que isso. A violência contra a mulher é uma parte criminal, é uma parte legal e a polícia civil é responsável por isso, mas cabe às políticas públicas desenvolvidas pelo município uma rede de apoio e um desenvolvimento para as mulheres da sociedade. Isso inclui as mulheres agricultoras, isso inclui as mulheres em situações de vulnerabilidade, profissionalização dessas mulheres, então todo um amparo que acaba, por consequência, quebrando esse ciclo de violência. Então diretamente é uma questão legal, mas indiretamente é uma questão que cabe sim ao município nós prepararmos e nós ampararmos essas mulheres. Ângela acredita na aprovação em segunda votação para depois o projeto seguir para a sanção do prefeito. E aí nós precisamos organizar, fazer as nomeações e o trabalho ser efetivado de fato dentro da Secretaria da Mulher.